Oiê, meu nome é Manu Cavallaro, eu sou cantora, compositora e também sou professora de canto e eu tô aqui para dar um recadinho para quem é amante da arte de cantar. Se você gosta de cantar e quer aprender mais, ou se você é apenas curioso, ou se você já trabalha com música, mas ainda tem muitas lacunas, né? Porque faz tudo de maneira muito intuitiva. Se você ainda é professor e gostaria de passar alguns conceitos de maneira mais prática, né? Mais digerível para os seus alunos, eu tenho uma coisa para você. Eu preparei um material maravilhoso com três vídeos e mais um áudio que você pode usar para estudar na sua casa. Esse material vai resolver todos aqueles problemas que muita gente tem, tais como voz muito pesada que não consegue caminhar para os agudos, voz muito fininha, trêmula que não consegue manter a afinação. Problemas de afinação, independente se a sua voz é muito pesada ou se sua voz é muito fininha e muito trêmula. Como cantar, né? Notas mais agudas, mais graves, ou seja, como usar toda a sua extensão vocal. Essas são algumas coisinhas que esse material vai poder te ajudar. Então, se você ficou curioso, né? Ou curiosa, tentada a conhecer, eu convido você a conhecer um pouquinho mais, né? Clicando no botãozinho aqui embaixo e você vai receber três vídeos onde eu te dou o passo a passo e mais um material de áudio para que você possa fazer o exercício e estudar na sua casa. Então, vem comigo para o workshop de registro vocal. Vamos aprender tudo sobre registros. Conheça a sua voz e cante o que você desejar. Bora comigo?